Solta a batida que a Lud chegou, se concentra é agora Se quer me ver rebolar sem pudor, demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão, tentação, sou dessas Fique provocação, quero ação, pegação, sou dessas Mexendo, subindo, descendo, ficando, mexendo Com a imaginação, que tentação, sou dessas Eu sou dessas que joga e não para, e que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra, hoje eu saí de casa pra rebolar Solta a batida que a Lud chegou, se concentra é agora Se quer me ver rebolar sem pudor, demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão, que tentação E que provocação, eu quero ação, pegação Mexe bom, subindo, descendo, mexendo Com imaginação, que tentação Sou dessas, eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra Hoje eu saí de casa pra rebolar Ah, 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 ah Eu vou sentar, ah, 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 ah Mas você só pode olhar, ah, 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 ah Eu vou sentar, ah, 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 ah Mas você só pode olhar Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra Hoje eu saí de casa pra rebolar Eu vou sentar, ah, 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 ah Eu vou sentar, ah, 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 ah Mas você só pode olhar, ah, 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 ah Eu vou sentar Eu vou sentar, ah, 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 ah Mas você só pode olhar Eu vou sentar